A nossa receita de hoje é uma tradição de uma família de Vila Flores, um mandolate bastante apreciado no município e na região, confira! Com uma população de mais de 3.600 habitantes, Vila Flores, na Serra Gaúcha, é uma cidade tranquila, conhecida como a terra da fé, pão e vinho. A religiosidade, a gastronomia, a cultura italiana, assim como o turismo rural e o artesanato, são alguns dos atrativos do município. E é daqui da comunidade São Caetano a nossa receita de hoje, de mandolate caseiro com mel. A Lucy é agricultora aqui da comunidade e vai mostrar o preparo. Mas antes, eu queria que você contasse qual é a história desse mandolate. Ele é tradicional, é de mais de 100 anos atrás, que veio da Itália. Aí a gente começou a fazer, fazia pra capelas. E eu, com a ajuda do meu marido, minha cunhada e meu primo, aí a gente começou fazendo numa brincadeira que agora é um sucesso. A gente faz pras festas. Domingo passado, a gente fez 6 mil pra capela vizinha. E a gente já tá fazendo pra encomendas, pra venda. Tem a feira. Pra feira, que a gente faz feira duas vezes por mês. Lourdes, essa receita é bastante trabalhosa. Vocês fazem sempre em quantidades bastante grandes. Sim, ela é bastante trabalhosa. Assim, quando chega a noite, os braços... Porque aquela história de ficar mexendo, ver o ponto certo, é umas 3, 4 horas em cima do fogão, e depois é embalar. E é toda essa história. É muito trabalhoso. Depois tem a satisfação de ver que todo mundo gosta. Sim, sim, sim. E é um produto bem elogiado. Nono, o senhor também tem uma história pra contar? Ah, de 70 anos atrás, eu e minha tia, nós fomos em André da Rocha, que ela casava, fazia o mandolato pro casamento. Olha, que maravilha. De 70 anos atrás. Para fazer o mandolate, você vai precisar de 3 quilos de mel, 25 claras de ovos, 1 quilo de açúcar, 6 quilos de amendoim. E qual é o primeiro passo pra preparar essa receita? O primeiro passo, aí a gente pesa o mel. Aí, um dia antes, eu vou cozinhar o mel. Tem que deixar ele atrás do fogo, ele não pode ferver. Meia jornada. Pra ele ficar no ponto que ele tá agora, ó. Tu vê? O ponto nem muito cozido, nem pouco. E a gente fica mexendo, não toda hora, cada 10 minutos a gente mexe. Agora eu bati as claras em neve. Agora, a gente vai colocar no mel que tá aquecido. Aquele que eu cozinhei ontem. Aí a gente coloca as claras em neve. E vai começar o processo do mandolato. É necessário mexer os ingredientes o tempo todo, por cerca de 3 horas, até aparecer o fundo do tacho. E a família vai se revezando nessa tarefa. Agora é só acrescentar o amendoim triturado até ficar no ponto. O mandolate é, então, distribuído em uma mesa enfarinhada. A família possui mesa e rolos específicos para esta etapa. Eles pesam entre 7 e 10 quilos e são usados para alisar e emparelhar a massa, que depois é cortada em tiras. Os mandolates devem ficar com cerca de 10 centímetros de comprimento e 1 centímetro e meio de espessura. Agora, é só passar bastante farinha, que vai sendo absorvida à medida que ele for secando e embalar. Como é que está esse mandolate? Delicioso. A característica desse mandolate é bem peculiar, né? É uma receita artesanal, então ele tem um gosto todo especial. Por isso que faz tanto sucesso por aqui, né? E a Emater busca sempre resgatar e preservar essas receitas. Isso, nós temos como característica bem forte o resgate de receitas. Principalmente essas receitas que utilizam os ingredientes produzidos na propriedade rural, né? É uma forma de valorizar as pessoas, as características da comunidade, as pessoas que moram na comunidade e toda essa história. E hoje nós temos, então, com o passo a passo dessa receita, a história de duas famílias com duas mulheres, né? Que são protagonistas, com esse trabalho elas agregam renda para duas famílias. A gente vê elas produzindo com muita alegria, é uma maneira das famílias se reunirem. E através desse resgate de receitas é que surgem muitas agroindústrias no interior do nosso município. Música 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 Obrigado.